Olá escamadinhos do nosso Brasil, bora de mais um conteúdo aqui no canal E hoje a gente vai falar aí da xispla galera Já saiu notícias, as notícias que a gente tanto aguardava sobre a migração O passo a passo, como que vai acontecer na FTX, na Gate.io, na Huobi Como que vai acontecer para aqueles tokens que estão na sua carteira Eles lançaram também um white paper aí que a gente vai fazer o review agora E vamos trazer todas as informações para vocês Eu vou falar tudo o que está acontecendo, vou explicar no passo a passo Vou trazer as notícias mais importantes aí do white paper Que eu já dei uma lidinha no white paper, já maquei ali com marca texto também no PDF As coisas mais importantes para vocês saberem E vai ter muita novidade aqui Não esqueça galera, se você gostar deixa o like Se você não gostar deixa o seu dislike E não se esqueça também, vai ter um airdrop aí no final do vídeo Para quem acompanhar tudo Eu vou deixar o link, a gente vai fazer tudo ao vivo aqui o airdrop do xispla Para vocês terem a oportunidade de ganhar este novo token da rede, tá galera Porque para quem não sabe vai acontecer uma migração aí do C2X para a xispla Vocês vão ver tudo isso aqui, todas as notícias Porque eu fiquei um tempo sem fazer vídeo porque eu estava aguardando isso daqui Para trazer essa novidade para vocês em primeira mão, tá Então agora a gente já tem todas as informações reunidas E eu vou trazer aqui para vocês e tem muita novidade Quem quer descobrir tudo, saber de muita informação E o futuro aí das coisas para que a gente vai ter na xispla Fica até o final, senão não vai saber a informação E se você gostar deixa o gostei, se não gostar deixa o seu não gostei E bora para o conteúdo galera, bora para o conteúdo aqui Que agora a gente tem informação preciosa aí Sobre a nossa querida C2X, xispla Contuos Como vocês gostarem de chamar ela aí Porque é uma empresa que faz parte da minha vida Desde que ela começou lá em 2009, por aí Então bora lá galera, vamos de conteúdo aqui Estou no site da xispla, a gente já consegue ver aqui O white paper no rodapé Mas tudo tem acontecido no twitter Por isso que eu falo para vocês Sempre sigam os twitters das empresas Que vocês jogam aí a blockchain web3 deles Porque se não, você não vai saber as informações E isso é dinheiro de vocês Então vocês tem que estar por dentro Vocês não podem ficar esperando Que a galera poste o vídeo Porque por exemplo, eu Eu sempre espero reunir o máximo de informação possível Ler as informações E entender tudo o que está acontecendo Para trazer para vocês Porque se não, eu teria que trazer um outro vídeo Aqui para vocês Explicando atualizações que teve em dois dias Então bora lá que vocês vão entender tudo aqui Estamos no twitter da xispla Temos aqui o principal anúncio Que é o do white paper E temos aqui FTX anunciou que dia 21 de outubro Vai começar a migração dela 21 de outubro As 2 horas do TC Que para nós seria 11 horas da manhã Tá bom E vamos rolar mais um pouquinho aqui Gate.io também anunciou Mas aí tem um adendo Ela anunciou isso dia 19 Olha só aqui Era dia 19? Não, era antes Ela anunciou dia 17 Que seria no dia 18 a migração E no dia 19 Eles vão disponibilizar o link Para a gente fazer a migração manual Dos nossos ativos na carteira De C2X para a xispla Que tem na nossa carteira E nas exchanges Iam acontecer antes No dia 18 Mas Aparentemente aí Agora que a FTX se pronunciou Ficou tudo para o dia 21 Então A gate.io também mudou a data Isso é muito importante Então por isso que eu Reúno o máximo de informações possíveis Para trazer para vocês Porque senão eu ia ter lançado um vídeo Falando dessa atualização da gate.io E agora eu teria que trazer outro Então temos aqui Dia 21 galera Quem tem aí dólar Por exemplo Eu que faço o trade Na FTX Com o token Da C2X Que é o CTX Eu faço o trade diário Com esse token Eu tenho aqui meus dólares guardados Para comprar o token E também vender Aí token Eu tenho tudo aqui Eu só vou poder fazer isso Dentro da SEX Que é a exchange centralizada Eu só vou poder fazer isso No dia 21 E aí Fica aí O adendo Para vocês galera Vamos lá Aqui na notícia Na notícia da FTX Que é a que eu mais gosto De acompanhar Dentre todas No dia 20 As 2pm OTC Para a gente também Vai ser As 11 horas da manhã No dia 20 Vai ser Suspenso Todos os trades De CTX Você não vai poder Fazer mais ordem Porque no dia 21 Vai acontecer A migração E vai ter uma nova Pool de liquidez Que é Xpla E USD Não é mais USDT Que eu fazia Trade lá Também Como USDT Agora eu vou fazer Xpla Para USD Tá Então aí É o dólar direto Com o Xpla Não é o Tether Tá E aí Isso vai acontecer No dia 21 Fica O adendo No dia 21 Isso vai acontecer No dia 20 Você não vai poder Mais fazer Trade Porque por enquanto O trade Ainda está liberado Tá Olha aqui O trade acontecendo O trade ainda está liberado Por enquanto Mas Depois disso Não vai ser mais liberado No dia 20 Beleza Então Preste muita atenção Que isso é para sex Quem tiver O ativo Na carteira Igual eu tenho aqui Todos os CTX Que eu ganhei Jogando Fazendo investimento Fazendo trade Fazendo trade Também É Utilizando ele Que eu ganhava Do Do Beta Game Launcher Aí Dos Fancard Token Que eu comprei Tá Desses Fancard Token Aqui Eu tenho 30 Fancard Token De graça Então Então Cada Fancard Token Ele te dá Mensalmente Ativo Do jogo E para mostrar Para vocês Aqui Todos os meus Profits Mensais Dos Fancard Token Estão aqui É só eu sacar Já tem alguns Que eu peguei É só eu sacar Colocar na minha Carteira E trocar Isso Para CTX Tá E aí Depois do CTX Vai ter a migração De 1 Para 1 Para X Então Fiquem muito Atentos A isso Daí Você tem Que tá ligado Porque Essa troca Manual Na carteira Que eu acabei De mencionar Para vocês Do CTX Para o X Dia 19 Eles vão Disponibilizar O link Para você Tá fazendo Isso E aí No Twitter Deles Tem Um Umas perguntas E respostas Aqui Que eles colocaram De 3 passos Aí Para explicar Para vocês Por exemplo CTX e X É diferente? Não São as mesmas moedas Só que aí A X A C2X Agora se tornou De app Da X Ela vai englobar Como um app Dentro da rede X Não é mais A rede terra Depois daquela Toda aquela merda Que deu Agora nós temos A rede X Essa vai ser a migração E o token Vai ser de 1 Para 1 Como eles dizem Aqui na 2 De 3 Migration rate Vai ser de 1 Para 1 E aí eles estão Dizendo aqui Migration Through Sex Que é as Exchange Centralizadas Vai ser o primeiro Passo E o segundo Passo É a migração Manual Para quem está Na wallet Que é Senha Sex Aí é Aquela As pessoas Que estão Holdando O token Igual eu Estou segurando Para aguardar Tudo acontecer E nesse Meio tempo Eu fico com Um pouquinho Lá na FTX Fazendo trade Tá Aí eles colocam Vai precisar De UST Para essa Migração Galera UST Porque você vai Migrar o seu token C2X Da rede Terra Para X Entendeu E você tem Que fazer isso Só que Preste Muita Atenção Você precisa De no mínimo 10 CTX Para fazer Esta migração Tá bom E o suporte Aqui Para você pegar A taxa Eles vão Liberar O site De suporte De novo Tá Esse site Aqui Eles vão Liberar Este site De suporte Para você Estar pegando Aquela taxinha Para você Utilizar Porque aqui Ele te dá Um pouquinho De USTC Para você Utilizar Para pagar A taxa Então você vai Poder Voltar A utilizar Isto Daqui Para pegar A taxa E migrar Os seus tokens Então fica Muito Ligado Nisso Você precisa Saber De todas Essas informações E todos Esses links Vão Estar Na descrição Eu sempre Deixo Os links Na descrição Do vídeo Assim como Link de referência De airdrop Se você quiser Participar Pelo meu link Eu agradeço Muito Então Vamos voltar Aqui Beleza Dia 19 A gente Vai poder Fazer Tudo isso Daqui Tá Dia 19 As 3 Horas UTC Então Para nós Meia noite Do dia 19 Agora Galera Se Isso Daqui Vai ter Alguma mudança Após Todas Todas Sex Após Todas Não Após A FTX E a Gate Se pronunciar Que será Dia 21 Não Sabemos Se essa Data Ainda Permanecerá Então Fica Ligado No Twitter Deles Para você Saber As datas Certinhas Eu estou Em live Todo dia Falando De todos Os jogos Da NFT Que eu estou Então Você pode Entrar Na minha Live E perguntar Também Deixar No comentário Perguntando Entrar No meu Discord Perguntar Para mim Não Tem Problema Entrar Nos Discord Da X Que eu sou Moderador Do jogo Por exemplo Chromatic Souls Ou Direla Você pode Me procurar Lá Também Para Perguntar Tá Tá bom Beleza Então Fica Muito Ligado Nisso É Muito Importante Tá E Aqui Eles Colocam Que Vai Ter O Dapp E A C2X Virou Dapp Da X Plagora E Vai Englobar O Marketplace Que a gente Tem As NFT Vendendo Do Chromatic Souls E Todos Esses Jogos E A C2X Vault Que É A Nova Wallet Da C2X Que Aí A gente Vai Ver Isso Mais Para Frente Conforme Eles Foram Liberando Mais Uso Para C2X Vault Então A gente Tem Algumas Wallets A C2X Station A C2X Vault Nós Temos A X Plag Vault E São Tudo Da Mesma Rede Provavelmente A C2X Vault É Onde Vai Acontecer A Migração Dos Tokens Então Vamos Aguardar Tudo Oficialmente Quando Eu For Fazer A Minha Migração No Dia 19 Eu Vou Fazer Vou Gravar Para Vocês E Fazer Um Passo A Passo Para Vocês Sobre Isso Beleza Galera E Agora Vamos Para White Paper Da X Plã Onde Eu Anotei Diversas Informações Para Vocês Então Bora Aqui Deixa Eu Subir São 26 Páginas White Paper Eu Li Tudo E Só Obviamente Marquei As Coisas Mais Importantes Para Vocês Aqui Eles Tem Um Sumário Onde Eles Falam Sobre Agora As Novas Tecnologias Web3 Na Na Blockchain Para Jogos E Tudo Mais Os Dapps Que Podem Oferecer Esse Tipo De Suporte E Eles Falam Da Arrecadação Do Marketing Na Blockchain Esses Markets Vende NFT E Tudo Mais Eles Falam Dessas Arrecadações Aqui Que Foi Milhões E Bilhões E Isso Teve Um Crescimento Exponencial E Vai Crescer Ainda Muito Mais Porque Praticamente Todas As Empresas Estão Entrando Nisso Até Square Enix Tá Entrando Nesse Mundo Aí Tá Quem Não Conhece Square Enix É A Criadora Do Final Fantasy Então Vai Ser Um Crescimento Exponencial Porque Todas As Empresas Vão Tá Entrando Nisso Quem Entra Antes Você Já Sabe Que Tem Aquela Famosa Vantagem E Temos Aqui Uma Avaliação Do Crescimento Do Marketing NFT Em 2021 Tá Eu Acompanhei Isso Eu Comecei Nesse Mundo Em Meados De Junho Maio E Junho No PVU Então Eu Vi Toda Essa Alavancação Aqui Pra Agosto Tá E Foi Mais Surpreendente Ainda Porque O gráfico Aqui Só Tá Mostrando Até Agosto Mas Outubro Com Vindo Emix A Um Preço Estratosférico De O Mirfor Fazia 50 mil Por Semana Que É O Meu Caso Só Que Aí Obviamente Eu Tinha Que Pagar Todas As Pessoas E Aí A Guilde Era De 300 Pessoas A Gente Era Uma Mãe Pagava Todo Mundo Era A Maior Felicidade Jogar O Mirfor Então Tipo E Agora A Gente Tá Vendo Tudo Isso Daí Com Conte Us Que É Uma Empresa Top Com Boa E Eu Vou Detalhar Tudo Pra Vocês Aqui Vai Ter Novidade Só Pra Quem Tá Vendo Até O Final Então Você Tem Que Ficar Ligado Tá E Aí Ele Mostra Aqui A Dominação Dos Games NFTs Que Tudo Tudo Nisso Daí E Aí A X Play É Uma Rede De Primeira Camada Onde Vai Englobar Várias Outras Outros Projetos Dentro Entendeu Então Um Jogo Web 2 Aí Pode Entrar Pra X Play Virar Um Jogo Web 3 Facilmente Tá E Aí Ela Mostra A Arquitetura Aqui Do Da Rede X Porque É Baseada Em Cosmos SDK E EVM Aí Então Tipo Facilmente A gente Vai Ter Integração Com Metamask Integração Com Diversas Outras Redes Carteiras Entendeu Explicando Aqui Um Pouco Do Algoritmo Que Tá Baseado Em POS Quem Não Sabe Agora O Proof Of Como Que É Tinha O Proof Of Work Que Era Baseado Em A Antiga Rede Ethereum Agora A Gente Tem O POS Que Eu Esqueci O Que É O Proof Alguma Coisa Esqueci O Que É Do Negócio Então Vamos Lá E Agora A X Está Totalmente Baseada Nisso E Eles Falam Aqui Do Layer Da Aplicação Da UI E Eu Marquei Isso Daqui Para Vocês Que É Importante A EVM Compatibilidade Que É Aquilo Que Eu Falei Então A X Ela Está Totalmente Baseada Na EVM Para Poder Por Exemplo Você Utilizar Uma Metamask Entendeu Que Vai Ter Esse Tipo De Compatibilidade No Futuro Então Agora A X Plan Está Como Primeira Camada Trazendo Várias Novidades Onde Você Também Provavelmente Vai Poder Utilizar Sua Metamask Como O Wallet Então Você Tem Que Ficar Muito Ligado Nisso Daí Porque Você Vai Poder Integrar Pegar Aqueles Códigos Para Adicionar Uma Nova Rede Na Metamask E Você Guardar Os Ativos Lá Também Utilizar Metamask Vamos Ver Tudo Que Poderá Ser Possível Com Com A Nova X Base Baseado Em EVM Cosmos SDK Então Vai Ter Esse Tipo De Conexão No Futuro Por Isso Anotei Isso Daqui Com Marca Texto Para Trazendo Para Vocês E Eu Já Deixo Aqui Já Marquei Só Essa Base Aqui Para Vocês Terem Uma Ideia Porque A X Plata Vindo Com Conteúdos Nativos Dela Como A C2X NFT De Entretenimento Tá Que É Esta Daqui Eu Vou Mostrar Para Vocês A C2X De Entretenimento Tá Que É Um Marketplace Onde Você Pode Comprar C2X NFT Onde Você Pode Comprar Aí É NFTs De K-pop NFT Arte De Jogos É Onde Eu Tenho A Minha NFT Do Summoners Wires Chronicle Que Inclusive Se Você Tem Alguma NFT Nessa Rede Quando Você Fizer O Seu Login Aqui Ele Vai Te Pedir Ele Vai Te Pedir Para Criar Uma nova Carteira Essa Nova Carteira Não Vai Estar Com Seus NFTs Antigas Mas Fique Tranquilo Você Não Perdeu Suas NFTs Tá Porque Por Exemplo Eu Achei Que Eu Tinha Perdido Minhas NFTs Mas Aí Eu Entrei Em Contato Com O Suporte Da C2X E Eles Disseram Que Não Perderá As NFTs Também Vai Ter Uma Migração Da Rede C2X NFT Para X Plan Que Já Aconteceu Essa Migração Mas Futuro Ter Um Link Também De Bridge De Rede Para Transportar As Suas NFTs Da Rede Terra Para Rede X Na Sua Nova Wallet Que Você Vai Criar Na C2X NFT Isso É Muito Importante As Suas NFTs Antigas Daqui Vai Para Rede Nova Então Fica Ligado Aquilo Que Eu Falei Neste Caso Aqui Não É O Twitter Da X Plata É O Twitter Da C2X NFT Tá Bom Opa C2X Ué meu Fim Tá Funcionando Aí C2X NFT No Caso É Este Twitter Aqui Que Você Tem Que Tá Ligado Tá Bom Que Aqui Eles Estão Trazendo Todas As Informações E Você Já Entra No Discord Deles E Já Fica Por Dentro Das Coisas Também Tá Que É Esse Discord Aqui Que É O Discord Que Eu Também Estou Lá Beleza Vamos Continuar Aqui No It Paper Então Ó Vamos Ter DeFi NFT Fi And Social Fi Fica Ligado Nas Novidades O Termo Social Fi É Novo Pode Ter Mídias Sociais Dentro Da Rede X Pode Ter Muita Coisa Legal Acontecendo Aí E Pra Isso Você Tem Que Tá Seguindo A Rede Tá Pra Você Saber De Todas As Novidades E Vamos Lá Validation Isso Daqui É A Validação Dos Blocos E Como Ocorrerá Essa Validação Dos Blocos Se Lembra Lá Que Eu Falei Pra Vocês Que A X Tem Uma Coisa Muito Importante Que É A Votação Igual Acontecia Na Rede Terra Por Exemplo Eles Fazem Um Concern De Por Exemplo Uma Votação Pra Mudar Algo Dentro Da Rede Aí Eles Fazem Essa Votação Dentro Da Valt Da X Pl Aqui Que É X Pl Valt Eles Fazem Essa Votação E Aí Você Que Tem X Pl Em Staking Você Vai Poder Votar No Na Proposta Que Eles Colocarem Tá E Aí Você Vai Fazer Um Staking Desse X Pl Como Votação A Quantidade De X Pl Que Você Colocar Vai Ser A Sua Porcentagem De Voto Então Quanto Mais X Pl Você Colocar Maior Vai Ser Sua Decisão Nesse Voto Então Pode Eles Podem Estar Votando Aqui Muita Coisa Importante Pro Pro Projeto E O Mais Interessante Disso É A Transparência Que Isso Leva Tá Porque Por Exemplo Vai Eles Querem Voltar Para Algo Muito Importante Na Rede Sei Lá Colocar No Futuro Uma Mais Stable E E Você Pode Votar Aqui Nisso Tá Se Você Quer Ou Não E Aí Você Coloca Lá Sei Lá Dez Mil X Pl Nessa Votação E Aí Você Vai Ter Uma Porcentagem De Força Nesse Voto Entendeu E Aí No Futuro Sempre Que Tiver Uma Coisa Importante Vocês Acompanham Na Live Com Certeza Eu Vou Estar Falando Tá E Aqui Tem As Propostas Que Passou Por Exemplo X Pl Reward Tem Uma Votação Aqui Que Aconteceu De X Pl Reward E Aí Tem 100% De Yes Abstenção Zero No Zero E Voto Não Definido Zero Porcento E De Acordo Com Aí Aqui Você Tá Vendo A Porcentagem De Poder De Voto É De Acordo Com A Quantidade De X Que Você Coloca Em Staking Tá Essa Porcentagem De Força No Voto Eu Tava Acompanhando Isso Daqui Notei Que Era Apenas Um Teste Para Ver Se Estava Funcionando Tudo Certinho Essa Implementação Do Voto Que A Gente Já Tinha Isso Na Rede Terra Aconteceu Muitos Votos Importantes Na Pode Ter Poder De Decidir O Futuro Da X Plak Dependendo Da Quantidade De Token Que Você Tenha Obviamente Então Isso É Muito Importante Para Validação Porque Você Também Vai Fazer Um Staking Com O Seu X Plak Você Vai Acabar Fazendo Staking Ainda Voltando Em Algo Importante Na Rede E É O Que Eles Dizem Aqui Governance Aquelas Pessoas Que Holdam Feitos No Sistema Operacional Distribuindo Votos No Sistema Na Rede Distribuindo Votos Na Rede Pelo Sistema E Aí Aquilo Lá Você Vai Decidir Coisas Importantes Na X Plak Desde Que Você Esteja Segurando Os Tokens Tá Eu Vou Segurar Uma Parte Dos Tokens Para Sempre Estar Votando Pelo Que Eu Percebi O Mínimo Para Voto Aí É Dez Tokens Tá Pelo Que Eu Percebi Tá Ó O Mínimo Aqui É Dez Tokens Tá Bom Então Você Fica Ligado Nisso Daí Se Você Quer Fazer Parte Dessa Governância Da Rede X Eu Quero Fazer Parte Então Eu Vou Ter Os Tokens Ali Para Participar Disso Eu Vou Deixar Pelo Menos Cinquenta Guardado Porque Eu Posso Distribuir Em Cinco Votações Ou Se For Alguma Votação Importante Eu Posso Colocar Os Cinquenta De Uma Vez E Aí Eu Anotei Aquilo Ali Que Era Mais Importante Aí Eles Exemplificam Tudo Isso Ao Longo Do White Paper Aí Eles Colocam Aqui Um Workflow Bonitinho Para Dizer O Que A X Pela Governance Vai Ter A Função Que É Decisão Importantes Na E Administração De Um Todo Né Administração De Tudo Dependendo Que For Acontecer Você Vai Poder Votar E Aí Aquele Diz Os Usos Do NFT Que A Gente Já Conhece Os Usos Do NFT Vai Ser A Mesma Coisa Na Rede X Que Você Vai Ter Um Ativo Digital Permanente A Preservação De Valor Desse Ativo Que Você Vai Poder Vender No Futuro Então Não É Só Jogar E Aquelas Coisas Que Você Conquista Dentro Do Jogo Não Ter Valor Nenhum Aí Você Já Tem Um Valor Independente Do Valor Que Seja É Um Valor Se é Pouco Se é Muito Se é Médio Já É Um Valor Porque Antigamente Você Nos Jogos Web 2 Você Não Tinha Essa Possibilidade Geralmente Por Exemplo Igual Em Ragnarok Você Farmava Ali Agora Isso Está Se Tornando Tudo Legal E O Seu Tempo No Jogo Pode Trazer Esses Benefícios De Ganhar Dinheiro Entendeu E Aqui Decisions Rags É a Decisão Que Você Vai Tomar De Vender Trocar Do Que Você Quiser Fazer Ali Com Sua NFT E Aí Anotei Aqui Sobre A X Que É A Validação Eles Estão Batendo Muito Pesado Nessa Informação De Validação E O Por Que Disso É O Que Eu Falei Quando Você Vota Ali Para Validação De Um Bloco De Algo Importante Que Vai Acontecer Na Rede Você Vai Delegar Seus X Plato Kins Para Esse Staking Enquanto Ele Está Nessa Votação Você Vai Ganhar Parte Da Das Taxas De Transações Da Rede A Taxa Por Exemplo Uma Porcentagem Da Renda Que Você Quando Você Faz Staking Tem Aquela Porcentagem De APR APY Mensal E Anual Que Você Vai Ganhar E Neste Caso Quando Você Faz Um Staking Para Validação De Bloco Você Vai Ganhar Um Pouquinho Das Taxas De Transações Você Vai Estar Ganhando Este Pouquinho Uma Parte Dessas Taxas De Transações Então Se Estiver Acontecendo Um Milhão De Transação Ao Mesmo Tempo Na Rede Um Milhão Dessas Transações Você Vai Ganhar Uma Parcelinha Disso Porque Você Está Lá Com Seu Token Fazendo Sua Governância Validando Blocos E Votando Em Coisas Importantes Então Fica Muito Ligado Nisso Para Quem Gosta De Acompanhar Esses Tipos De Investimento Votação Em Rede Eu Gosto De Trade E Estudando Isso Também É Sempre O que Eu Falo Para Vocês Eu Não Ganho Fazendo Vídeo Do Youtube Trago Os Conteúdos Para Vocês Aqui Porque Eu Gosto De Informar Vocês Para Vocês Terem A Novidade E Acabar Com Esse Mundo De Lançou Estar Pagando Porque A Blockchain Web3 Não É Isso A Blockchain Web3 É Muito Além Do Lançou Estar Pagando Tem Jogos Que Eu Estou Há Um Ano Por Exemplo Com Magic Souls Eu Estou Desde Que Lançou E Nunca Parei Então Bora Lá E Uma Outra Coisa Importante Para Você Que É Profissional De Hackear Eles Têm Um Bug Bounty Program Proposal Isso Daqui É Óbvio Se Você Encontrar Um Bug Você Passa Para Eles E Você Vai Participar Desse Programa Mas Fica Aqui O Adendo Ele Essas Pessoas Que Descobrem O Bug Eles Chamam Para Trabalhar Para A Resolver Esse Bug Então Se Você Não Tem Nenhuma Experiência Sobre Isso Você Pode Estar Encontrando O Bug Mas Se Você Não Tem Experiência Para Ajudar Eles A Arrumar Esse Bug Essa Esse Problema Que Aconteceu De Forma Voluntária Eles Vão Aí Provavelmente Te Dar Algum Tipo De Bonificação Por Isso Tá Então Aquela Pessoa Que É Programadora Gosta De Sistema De Segurança E De TI E Tá Afim De Procurar Um Bug Na Rede E Fazer Parte Para Arrumar Isso Tá Aí A Oportunidade Que A X Plata Trazendo Para Vocês Então Vai Ter Rag Toon Springboard Vai Ter Muita Coisa Importante Aí Na X É Uma Coisa Totalmente Diferente Do Que A Gente Vê Nas Outras Redes Muitas 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 Redes Eu Vejo Agora Copiando Por Exemplo Fancard Token Que A C2X Lançou No Beta Game Launcher Eu Tô Vendo Muita Rede Copiar Isso Daí Porque É Uma Coisa Importante Cara Você Se Sente Um Um Comprador De Ação Daquele Jogo Porque Você Tá Recebendo Profite Mensal E É O Que Eu Mostro Para Vocês É O Que Eu Pouco Mas Eu Recebo Entendeu Porque Eu Comprei Pouco Agora Se Eu Tivesse Comprado Muito Eu Estaria Ganhando Muito Não Concorda Comigo Então Beleza Aí Agora Eu Anotei Aqui Deixa Eu Coloquei Mais Uma Coisa Grifadinha Tem O Token Supply Eu Só Achei Um Pouquinho Agressiva A Quantidade Que Eles Colocam Para O Time Que É 15% E Apenas 1% Para Carteira De Reserva Que Aí O que Acontece A X Tem Duas Carteiras Principais A Carteira De Reserva Para Uma Emergência E A Carteira Que Vai Englobar Todos Esses Pagamentos Aqui Tá Mas Aí Eu Achei Um Pouquinho Agressiva A Quantidade Que Tem Para O Time Mas Eles Sabem O Que Estão Fazendo Não É A Toa Que A A Red X Está Muito Boa E Se Você Não Acha Que Me Prove O Contrário Então Vamos Lá Eu Acredito Que Eu Não Marquei Nada Aqui Sublinhar É No Marca Texto Amarelo Porque É Apenas O Toque Allocation Toque No Mix Do Da Rede X Play Isso Daqui Se Você Quer Ver As Porcentagens E Saber Cada Uma Delas Fica Livre Para Fazer Isso Tá Bom Aqui Nós Temos O Roadmap Que É Aquilo Que Eu Já Venho Falando Para Vocês A Tempo A X Vai Englobar NFT Art De Música De Filmes De Jogos Que A Gente Já Tem O De C2X De Art NFT Art Que A Gente Já Vê Muito NFT Art No C2X NFT E Tem O Metaverse A Cont Woz Está Lançando Metaverse Dela A Princípio Eu Vejo Esse Metaverse Que É O Cont O Cont Vejo Ele Só Para Parte Empresarial Tá Não Estou Vendo Isso Com Propósito Game Fai Mas Eu Vejo Isso Com Propósito Empresarial E Aqui Se Você Quiser Conhecer Mais O Cont Verso Da X Fica A Vontade Tá Tudo Em Coreano Você Vai Ter Que Mudar Aqui Para Inglês Para Você Entender Tudo Bonitinho Mas Ao Meu Ver Tá Nice Esse Projeto Empresarial De Cont Verso Espero Que Tenha Algo Voltado Para Nós Game Fai Porque A Minha Parte É Game Fai Ou Que Tenha Algo Para Influencers Ou Embaixadores Aí Ambassador Que Eu Já Sou De Alguns Jogos Então Espero Que Tenha Voltado Para Isso Que A Gente Possa Fazer Parte Desse Controverse E Tá Trazendo A Comunidade Para Dentro Disso Daí Também Então Vamos Voltar Aqui No White Paper E Agora Entramos Na Parte Mais Importante Onde Eu Vou Trazer Muito Spoiler Para Vocês Vou Até Tirar Um Pouquinho Do Zoom Aqui Para Caber Todos Os Parceiros É Tem que Tirar Mais Um Pouquinho Do Zoom Então Vamos Lá Estamos Aqui Com Todos Os Parceiros Da C2X Tá Deixa Eu Aumentar Aqui A Telinha Com 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 Os Parceiros Da X C2X Com Todos Os Parceiros Da X E O Que Acontece A C2X A gente Já Tá Vendo Como D App Que Traz Alguns Jogos Da Própria Conte Us Conte Os Holdings Conte Os Plataforma Conte Os Então A gente Tem Muitos Jogos Sendo Migrados Para C2X Para Fazer Parte Da X Que Vai Ser A C2X Como Gamify Da X É O Que Eu Vejo Tá E Olha Só Vamos Falar De Cada Parceiro Eu Vou Deixar O Only Space E O X Tereo Por Último Mas Vamos Falar De Alguns Aqui Para Vocês Tá E O Primeiro Deles É RPG Republic Quem Não Conhece RPG Republic Nós Temos Aí O Dire Está Sendo Trazido Nós Temos Possíveis Futuros Jogos Colossus M Quem Não Conhece O Colossus Do PC A gente Tem um Possível Colossus M No Futuro Switch Home E I I Am Back I Do Merge Eu Joguei O I Back I Do Merge Então Tem Muito Jogo Para Vir Quem Me Acompanha Quem Pergunta Para Minhas Coisas Eu Sempre Estou Falando O Que Pode Vir O Que Não Pode Quem Pesca Informação Corre Atrás Já Vai Conhecendo Antecipadamente Algumas Coisas Nós Temos A Nova Core Que É O Idol Luca E Um Outro Possível Jogo Deles Idol Electromage Nós Temos A Ao M Que É A Criadora Do Critica Que Nós Já Temos Na C2X E Um Outro Possível Jogo Deles Chamado LuniaZ Que É De PC Nós Temos A Funflau Que Eu Tinha Pegado Alguns Jogos Deles Mas Eu Esqueci Temos A Contilverso Que Para Vocês E Agora A A Gente Vai Falar Da Only Space Que Eles Têm O Land Of Clans Eu Não Consegui Jogar O Land Of Clans Porque Eu Não Entendi Muito Bem Como Funciona O Jogo Mas Quem Quiser Conhecer O Land Of Clans Está Aqui O Discord Do Land Of Clans Calma Deixa eu Diminuir Aqui Porque Eu Aumentei A Telinha Está Aqui O Discord do Land of Clans E o Discord do OnlySpace A empresa foi citada Diretamente Pelo que eu li no Twitter E aí eu corri atrás, achei as informações Entrei no Discord deles Tem muita coisa acontecendo no Discord deles Então não deixe de ver as novidades E a gente obviamente vai falar do White Paper da OnlySpace Quando eles disponibilizarem Porque é uma empresa que eu vejo Que sabe lidar com o público Web 3, que é trazendo o Discord White Paper, informações A RPG Republic traz Isso daí também, que a gente vê no direla Informações preciosas Em White Paper Então a gente tem Um Web 3 Bem desenvolvido pela RPG Republic Então fica ligado na OnlySpace Também E a X-Tereo galera Quem não conhece a X-Tereo Vamos ter aí também vídeo De White Paper da X-Tereo A X-Tereozinha aqui A gente já vai ter o vídeo de White Paper da X-Tereo Da X-Tereo aí de todas as novidades E o que a X-Tereo vai trazer galera Ela tá em parceria com a Fan Plus Quem não conhece a Fan Plus A Fan Plus é Criadora do Goons of Glory E do State Survivor Provavelmente você já viu Alguns anúncios dela Na... No Google Você tá jogando ali Já passou algum anúncio do State Survivor Que é um joguinho de sobrevivência Ou do Goons of Glory Então isso possivelmente pode ser títulos de peso Que vai estar na C2X Por parte da X-Tereo Porque elas são parceiras Quem não conhece o Kiu Li Nada mais, nada menos Do que Esse rapaz aqui Que me seguiu É O presidente da ContiUans Dono da X-Tereo Só o dono da porra toda E aí ele aqui no Twitter dele Também posta muita informação importante Então aconselho Você seguir o Kiu Li Pra você saber o que tá acontecendo Não é só as redes sociais das empresas Os donos das empresas Também postam informação, galera Então segue o Kiu Li Segue o Jeremy Porque o Jeremy é da X-Tereo E eles vão trazer muita informação importante, tá? Quem não conhece a X-Tereo Vamos entrar aqui no Twitter deles X-Tereo Eu vou trazer o White Paper deles aí A gente vai falar dos possíveis jogos Que vão estar na X-Tereo Que tem muita informação no White Paper deles também Importantíssimo A gente vai ver tudo isso Estou trazendo todas as informações pra vocês Ficarem sabendo E só tá sabendo quem acompanhou até agora o vídeo E agora pro final Nós deixamos Nada mais, nada menos Do que o nosso airdrop de X-Pla aí, galera Tá acontecendo dois airdrops Um deles é a NFT Art do Prisma Na C2X NFT E o airdrop aí de X-Pla Você vai poder ganhar Você vai poder ganhar 10 X-Pla Ou 100 X-Pla Ou 500 X-Plas Ou 3000 X-Pla, tá? Então Eu vou deixar o link de referência aqui Mas já deixo um adendo, tá? Você tem que enviar aqui, ó A sua carteira Da C2X NFT Submite CS Code Na C2X NFT E o que seria Esse CS Code Vamos lá na C2X NFT Você entra aqui na C2X NFT Faz o seu login Eu vou fazer meu login aqui Eu já criei a minha wallet Em cima do e-mail Da minha wallet antiga, tá? E aí no futuro Quando eu tiver A troca Dessa Da rede Eu vou trazer minhas NFTs aqui Pra essa wallet nova Se Deus quiser Então O que eles falam aqui, ó Vamos lá no airdrop É Clique, dê profile, ícone, top right corner Go to my account Pra você copiar o seu CS Code Então Vamos lá, ó Clicar no profile Account info E está aqui o meu CS Code Então É esse CS Code Que eu tenho Que colocar ali no airdrop, galera Ó CS Code Está aqui o meu CS Code Aí eu tenho que colocar meu nome Meu e-mail Pra continuar Não tá dando a opção de fazer login Ah não, é mês primeiro Mês, dia, ano Eu confirmo que eu tenho 19 All right All right E salva Agora eu vou fazer login aqui Agora que liberou pra fazer login no Gleam Então fica ligado nisso daí Fiz o login no Gleam Salvei aqui Meu CS Code já foi enviado Aí aqui é o básico Você seguir o Twitter Seguir o Discord Eu já fiz isso E aqui está o link de referência Que eu vou deixar aí pra vocês Pra vocês verem Esse airdrop Participar pelo meu link Eu agradeço muito Que graças a vocês Eu tenho ganhado muito airdrop E essa é a oportunidade De vocês já começarem A ganhar em algum xplu E aí ou vocês investem Ou sacam aí Pela FTX Que é a que eu mais gosto De utilizar Vai de vocês Tem 28 dias pra esse airdrop Espero que vocês participam Pelo meu link Também espero que vocês tenham assistido Até o final Pra saber de todas as informações Não deixem de acompanhar aí As redes sociais Principalmente Do Kiuli Se você gosta de seguir A C2X A Xplay Pra saber das informações Tá Então fica Muito ligado Nessas novidades Galera É um vídeo longo Mas de muitas informações Pra vocês Quando acontecer A migração de verdade Com o link Eu vou estar gravando Um vídeo Do passo a passo Espero que tenha Ajudado vocês Com essas informações É tudo muito importante De vocês saberem Já Nesta etapa Do processo Que já estamos Nos finalmentes Da migração Não se esqueça Vocês sabem Onde me achar Que eu sou moderador Do Jirela Do Chromatic Souls Ou no meu Discord Muito obrigado Pela audiência Até o próximo vídeo Valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis